A produção e a venda de motocicletas caíram de janeiro para cá no país, mas a indústria ainda aposta em uma instabilidade até o fim do ano. Em Manaus, o polo de duas rodas tenta não demitir funcionários e também não há previsão de contratações. A maior fábrica de motocicletas de Manaus, que já teve mais de 11 mil funcionários, hoje tem pouco mais de 5 mil. O esforço é para evitar novas demissões, mas contratações para o fim de ano não devem acontecer. Seria muito bem-vinda, mas acho que no cenário atual, como a gente está falando em instabilidade, eu acho que por enquanto o cenário é de manter o quadro que nós temos hoje. O polo de duas rodas busca uma recuperação na produção que continua em queda. Em junho, por exemplo, saíram das linhas de montagem pouco mais de 50 mil motos. O recuo foi de quase 40% comparado ao mesmo mês do ano passado. As vendas também caíram. Na região norte, quase 16%. No varejo, foram emplacadas em média 3.416 motocicletas, mais do que o número de emplacamentos em junho de 2016. Mas isso ainda não representa aumento. Para os empresários, é só o começo de uma recuperação. Por isso, eles acreditam que o setor vai fechar o ano estável. Esse produto começa a se aparecer como alternativa ao trânsito caótico dos grandes centros. Fora isso, a modalidade de venda, através das vendas financiadas, que já foi o vilão nosso de encolhimento de mercado nos últimos anos, ele começa a dar sinais positivos. Então, dentre as modalidades, nesse primeiro período do ano, foi exatamente a que mais cresceu. Muito embora não tenha um agente financeiro novo atuando no nosso segmento, mas a gente percebe crescimento em todos aqueles que estão no segmento de motocicletas, financiando motocicletas aos consumidores, apresentando um crescimento. As fábricas esperam produzir até o fim do ano 910 mil motocicletas. E melhorar também as exportações, que só crescem. O Brasil vendeu mais de 30 mil motos para outros países. E o maior comprador é a Argentina. O nível de controle da emissão de poluentes, por exemplo, que nós praticamos aqui no Brasil, aqui em Manaus, é que vale ao europeu. Está superior, muitas vezes, ao produto asiático que chega nos países vizinhos aqui da América do Sul. Então, a qualidade, o controle da emissão de poluentes, enfim, os atributos da motocicleta produzida em Manaus realmente atraem a atenção desses vizinhos do Brasil. Manaus concentra o único polo de duas rodas do Brasil, que produz quase todas as marcas de motocicletas disponíveis no mercado brasileiro. Agora a gente fala de esporte, porque hoje você vai conhecer um garoto de 8 anos, que tem se tornado um grande campeão de badminton. O menino treina na escola da polícia militar do Gilberto Mestrinho, na zona leste da capital. E apesar da pouca idade, ele já está entre os melhores do país. Há um ano, o Gustavo viu a professora ali, na quadra, com a raquete. Ele chegou e pediu para jogar. Logo, ela viu que o menino tinha futuro. E deu certo, porque ele gostou, a família dele gostou, ele se apaixonou. E assim, ele é uma inspiração para todos nós, porque ele é o nosso mascote. E ele é muito empenhado, ele não falta, ele é muito disciplinado. E ela estava certa mesmo. O jovem atleta se mostrou autodidata no esporte. Legal de vestido e muito fácil de jogar. Hoje, Gustavo já é bicampeão amazonense e vice-campeão brasileiro em duplas. A competição foi em Teresina. A conquista foi no início desse mês. A dupla dele foi uma menina do Maranhão. Detalhe, eles nunca tinham jogado juntos. Foi uma surpresa muito grande para nós e para ele, porque ele foi doente, a Teresina. E mesmo assim, ele conseguiu competir, e o resultado para nós é excelente para o Estado, para ele, para a escola dele, para o Amazonas. Inédita, né? Ele tem apenas um ano de carreira, mas os resultados do atleta de apenas oito anos são surpreendentes. E o detalhe é que o Gustavo não tem um adversário da mesma idade para competir. Por isso, ele precisa disputar as competições com uma categoria acima da dele, no Sub-11. Mas neste treinamento, por exemplo, o adversário dele foi o Francisco, que tem 20 anos. A cada dia que passa, ele está evoluindo mais ainda, porque ele sempre gostou de jogar com os atletas mais avançados. E sempre ele quer estar do nosso lado, porque parece que os garotos da idade dele não chegam muito assim do lado. Ele quer aprender, sempre ele quer aprender mais e mais. A própria professora se impressiona com o nível do garoto. Tem que subir uma categoria para ele ter competidor e para ele também evoluir mais, porque senão ele compete sozinho. Por exemplo, o Norte e Nordeste, que foi em maio, ele não foi, porque ele não tinha um oponente, ele já era ouro. Então ele deixou de ir para o Norte e Nordeste para ir ao nacional e também deu certo, né? E o Gustavo reconhece que encara adversários fortes. Eles são fortes, eles têm muita força e eles jogam muito bem. Aí você dá um jeito de ganhar, né? Sim. Bem, depois de nós acompanharmos o treinamento do Gustavo, o garoto que é muito competitivo tem um desafio para fazer. Qual é esse desafio, Gustavo? Eu quero que você jogue comigo agora. Meu Deus, o garoto é fera. Será que eu encaro essa? Eu acho que eu vou jogar um game com ele. Antes, o Francisco aí me deu uns toques sobre como pegar, narquete, sacar. Bem, no início não deu muito certo. O Gustavo fez vários pontos. Depois melhorei. Mas enfim, né? Deixa isso para o garoto, que ele é quem entende de badminton. Depois de cinco minutos de partida, estou um pouco cansado. Gustavo, você contou quanto foi esse jogo aí? E aí? Foi fácil ganhar de mim? Foi, né? Acostumado a ganhar de outros, né? Sim. Mas eu posso vir outro dia e competir com você de novo, quando eu estiver treinando mais? Sim, sábado. Sábado? Legal. Então eu encontro marcado o próximo sábado, eu tenho que vir aqui para ver se eu consigo pelo menos empatar com o Gustavo. O garoto é fera. O próximo objetivo dele vai ser em outubro, em Curitiba, na disputa da terceira etapa nacional de badminton. Boa sorte, Gustavo. Parabéns para o Gustavo. O Jornal em Tempo Volta amanhã às 18h15. Até lá. O Jornal em Tempo Volta amanhã às 18h15. 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 O que é isso?